E aí, queridos, a regra é clara. Estamos com a Castanhari, Pedro, Zemerson, eu... O Ludgero tá? E o Stero? Não, o Ludgero acho que não tá, não. O Ludgerinho meou. E é o seguinte... Mas a regra é clara, o último que morrer ganha, é isso? O último que morrer ganha. O último que morrer... Ah, beleza. O que conta aqui é a nossa disputa, entendeu? Aí você foi o último que ia jogar até o final, aí já é outra história. Mas a gente aqui, o último que morrer... O último que morrer ganha. O último que morrer ganha, tipo isso. O último que morrer ganha, exatamente. Agora, se você vai jogar aí escondidinho... Se quando entrar no banheiro e ficar até o final, agora é o seu, filhão. E aí, já começou o tiroteio aqui. Eu não posso fazer isso porque eu tô gravando. Então... Eu tenho que ser menos otário. Ah, então quem tiver gravando não pode se esconder? É, então, porque... Porra, vai pegar mal, né? Merda o vídeo, né, mano? Porque adianta você chegar e falar... Ah, ganhei. Matou zero pessoas. Matou um cara de costas. Eu matei dois caras uma vez só. Aí, ó. A coisa só é essa do mesmo. A outra eu ganhei e matei oito. Tá, é que assim é fácil ganhar, velho. O difícil é ganhar na bala. Na bala juquinha. In the candy. In the sweet pie. É porque é um jogo de sobrevivência, né? Não é um jogo de... Ai, cacete. Ah, é um jogo... É, cacete. É, cacete aí. Calma aí. É, então. Esse outro tipo de jogo aí que é bom. Vamos lá, querido. Beleza. 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 Bebeleno. Tem o quê? Be... NICE! Eu sabia que você ia aparecer, você tá dando sinais de que ia aparecer e apareceu. Muito obrigado viu, você arma, que eu não vou falar qual que é porque senão os caras vão ficar em choque. Ah, pegou um SKS, certeza. SKS é mó lixo, viu? Os caras vão ficar em choque quando vê que eu te peguei, britinha. Só que eu não tenho mira pra você, né? Então não adianta porra nenhuma. Se você falar que eu caí sozinho no melhor lugar de loot do jogo e tá dentro do círculo. Isso que foi? Caí um Poliana, certeza. Miltan, não, Miltan, cai Miltan. Que Miltan? Dora Miltan. Vocês são fracos. Não foi Mita Power, nem foi Mita Power. SKR ou AK? Qual que é melhor mano? SKR, AK dá mais dano, mas a SKR é muito mais arma. A SKR ela... Sei lá o que é que é? Olha o Zemerson, olha o Zemerson guardando AK, é cuzão. O que rapaz? Ah, você já falou, ué? Mas você não concorda. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar de estratégia. Eu não sei vocês, mas eu tive o pior loot da história desse jogo, velho. Peguei só arma, mas nada, 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 nada. Peguei um coletinho. Eu só quero ficar com vocês. Eu não sei vocês, mas eu tô full level 3. Até de madrugada. Eu nunca fico full level 3. É porque você é lixo, né Castanha? Não, tem nada a ver com lixo. Caramba, minha saia rosa. É sorte, seu bosta. Caramba, minha saia rosa. É emocional, Castanha. É não, não é somado. O Carriari nunca emocionei, velho. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca mesmo. Nunca vi. Nunca vi. A única vez que ele emocionou foi quando eu entrei na casa e peguei a arma dele na frente. Não, eu não emocionei. Eu não emocionei, eu te matei só. É isso aí, mano. Não, você que emocionou, você morreu. Eu fiquei chateada. Tem tanta gente aqui que eu tô com leve medinho de sair. É, sai da toca, filha. Sai da toca, sai da toca. A ilusão de Poliana, Castanhari. Você que caiu nela. É... Os prédios altos. Nego entra tudo nos prédios altos, achando que tava fã. Nossa, não tem um loot nenhum, velho. Não tem um loot. Não, já teve. Não tinha uma época que era bom no loot ali. Hoje em dia tava merda. Não, é porque parece que tá bugado o loot. Tipo... Tá tudo aleatório, tá ligado? É mais jogo, você quer ir no meio da cidade, que tem mais lugar pra você procurar. Não, e casinhas também é esquema. Porque se tem algum item bom, tá evidente. Sim. É impossível que eu não vou achar um colete nesse jogo, mano. Meu Deus. Cadê o meu? Deixa minha pistola aqui. Caso sim, né? Caso de dois andares. Caso de dois andares também é bom. Tem pouco lugar pra lutear. Se for pra espanhol alguma coisa vai ficar evidente. Nossa, mano Eu luxei muito bem pra alguém aqui agora Tem que ver quem é que vai me matar primeiro Nossa, me dá uma tristeza quando eu pego o loot bom também Alguém aqui que me matar Tá pro jogo feio É, você faz mal o loot bom e você morre pra um cara atrás de uma porta com uma doze Primeiro cara com uma panela, tá ligado? Olha lá, tô com um K98 Miro 8x AK, boa tarde Full level 3 Esses são aqueles que nunca dão certo Eu vou levar um tiro aqui Eu só me dou bem quando eu saio com uma red dot Sei lá, um a um Caralho É, porque aí eu vou, mato um cara que já tá com loot e vou embora Eu jogo com É você o filho da puta que mata o cara com loot Exatamente Quem é você no Battlegrounds? Eu sou o cara que luteia pros outros Exatamente, eu sou esse cara Eu vou pegar um colete 3 agora Meu Deus do céu Eu odeio quando eu pego essas coisas boas porque a gente já sabe né O M416 é boa? É Pois é Eu não sei Pedrinho não sabe porque ele só sabe jogar logo? Pedrinho, castanha Das armas de munição 5-5-6, a melhor é a Scar Ou a M416 full A M416 full é melhor A M416 full, tipo, tudo equipado é melhor Mas, mas Crua, esse cara é bem melhor Crua ou com dois attachments Esse cara é bem melhor Melhor é a besta, mano A besta é nice Meu Deus, que coisa inútil É a besta, velho Já tem hack nessa porra? Porra, é pra caralho O próximo patch, inclusive, é só anti-hack Caraca, tem 3 colete 3 aqui, ó Caramba, pra mim Opa, achei um aqui também Achei um aqui também, boa, show Sério? Primeiro que me matar, leva Tá sério, mano? Vai tomar no cu Só não dá tiro no peito, né? Só não dá tiro no peito, tá Nossa, mano Aí, infestado Vai tomar no cu, velho Meu Deus Tinha uma mirazinha, mas show Eu tô pronto Aqui um minutado Caralho, eu não tenho colete, velho Eu não tenho colete, até agora Eu tô desesperado, mano Ô, Zé, me dá calma Eu não tenho colete, não tem a mira Eu o quê? Dá calma onde você tá pra eu pegar o seu colete Eu? Eu tô no lugar onde eu sempre vou Nossa, tem 3, realmente 3 aqui Nossa, sério mesmo Tem 3, realmente 3 e... 3 colete 3 Colete 3 Caralho Pra sentar, pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar Sentar, pra sentar Mais caia, isso já tem Eita, porra Não tem uma mira boa, né? Ah, tem um filho da puta aqui, ó Que tava vindo me pegar de costas É isso, ó É uma posta que vai que é Foi na audácia, assim Caralho O maluco veio muito silencioso De muito longe, quase que ele me pega Caralho Eu acho que o hack tá ligado Eu acho que o hack tá ligado Audacioso Ele só tinha uma doze e um energy drink 50 vivo já no segundo ciclo Porque o maluco não tinha luteado uma UMP, tá ligado? Caralho Tem uns maluco que me surpreendem O cara caiu no meio do mato Pegou uma fazendinha e ficou lá Aí te viu, começou a te perseguir E chamou no cu É, às vezes Às vezes já tá te seguindo há bastante tempo É Mesmo que eu tô no mesmo lugar É... Eu tô saindo Mas isso acontece direto De matar os caras no videogame, assim Se o cara não tem porra nenhuma O cara tá com um MP sentado na casinha Você fala mano Onde é que esses caras estavam luteando, velho? Esse cara tá esperando alguém morrer na... No gás pra lutear alguma coisa, tá ligado? Só pode Tá indo pra onde esse círculo, hein? Esse círculo gostoso Tava muito de uma 4x o jogo Se eu trocar tiro aqui, fodeu, mano Ah, merda Nossa, mas vai fechar longe, hein Ah, buguei Travei Olha o drop ali descendo Tô nem vendo o drop, não quer dizer que o Zemerson tá longe de mim Isso é bom saber Também nem eu vi o avião aqui Desboguei, desboguei, desboguei Uai, quem sabe se você não tá vendo o drop Graças a Deus Ele tá dizendo que não tá pra tentar eu ir lá no drop Pra ludibriar o Zemerson Pois é Pois é É então É essa, né? Sorte da porra Não, não sei Colete bugou embaixo da banheira Eita tiro Fui pegar uma latinha de energética Apareceu ele aqui magicamente Eita tiro Tiro bom ali bom, meu porra Eles estão atirando em alguém aí não Ah, mentira Tem dois drops aqui, olha Fumacinha do lado Fumacinha do outro Agora pergunto se eu vou parar Pelo que eu tô sem colete Eu achei, graças a Deus Colete nível 2 Capacete nível 2 Já é o suficiente pra matar os Zemerson e o Pedro Fudeu, fudeu, fudeu 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 É, eu não gosto da rajada, a M4 você tem, é verdade, a M4 é bem melhor. E a M4 full attachment é um absurdinho. Cara, eu gelei agora, é que não passou. Pedrinho tá matando geral, sempre que ele joga assim ele morre. Matador, matador. Eu vou esperar essa porra fechar, velho, foda-se. Ah, eu quero pra não... porra. Muito ruim ficar andando assim, eita, eita. Tem muita gente pensando que tá passando um batido. Nossa, tô fudido, vai me pegar. Onde tem carro aqui na Poliana? Poliana? Não tem nenhum spawn fixo em Poliana, mano. Tem um bugrezinho que sempre dá ali. Tem um bugrezinho aqui na esquininha. Na esquina perto da... e na frente do post de polícia. Não, eu não sei o que aconteceu, Castanho. Desculpa, mas o maluco que campeira, é chato demais... Iiiiii, vai dar merda! Nossa, não dá pra fazer um loot não? Iiiii, vai dar merda ali. Caraca, tem mais... nossa! O cara soltou smoke ali Ah, não vou ficar correndo de seco não, vou esperar essa posição que eu vou fechar, vamos embora Eu to fazendo uns rally louco aqui Ó, quer dizer então que até agora da gente não morreu ninguém É, eu to vendo esse telinho Tá vendo meus rally? Vi Bem merda seu rally, mas vi É, bem merda o que? Rally top E aí Castanha, conseguiu? Capaz, consegui Olha só, mas que beleza E esse círculo, e esse círculo agora que vai decidir o vencedor do jogo É, então Pelo menos do nosso jogo Esperando, esperando E o drop, bora pegar esse drop? Bora, Zemerson, tá pertinho de mim aqui Tá mesmo? A caixinha branca com o azul Ih, já morri O Alu tava vendo eu chegar Então temos um perdedor já, pessoal Agora vamos ver quem é o Não é perdedor não Porque eu tava morrendo de fome Vou fazer o meu miojo agora Ah, eu tomei no cu Eu tomei no cu legal Eu vou tomar uma varada bem no meio do meu pau Que delícia Ah, fodeu muito Eu vou tentar ruxar Porque na real eu tomei muito no cu Eu tomei no cu Eu tomei no cu Eu tomei no cu Não tá muito ruim pra mim Mas eu vou ter que sair de carro aqui A gente tenta chegar lá Olha como é que tá permitido aí Eu falo que tem carro aqui na vista Hum Eu tenho que atravessar a ponte de carro Já no rali aqui Só pode ser um step Eu acabei de passar de carro aí mesmo Aí mesmo Nem sabe onde é que ele vai falar Aí mesmo Aí, aí, aí Aí ele falou Se ele falou que ele ia passar de carro E eu Eu tomei de carro Eu tomei to Eu tomei no rali Eu tomei no rali Tambii tomei no rali Trinta e sete nego vivo Tômei sendo louco Posta do maluco Campeirando na ponte Filho da puta Não consegui me matar É muito ruim mesmo, né velho Bichoso Bicho do caralho Eu sabia que eu tenho um filho da puta Campeirando ali Não consegui me dar Pô, me acertou um tiro, não viu? Assim Agora é a hora que eu vou me despedir de vocês, galera Vai não, vai não Vai não estaria Meu Deus do céu Cheguei Cara burro, velho Dentro da casa Parado ali Meteu a cara Tá doido Cheguei Cheguei Air drop aqui, maluco Ah, tomando bala Tomando bala Estariam tomando tiro Ha 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 Escutei daqui, velho Cheguei Cheguei Tuts, tuts Opa, opa Cheguei Acabou tem meu carro Acabou tem meu carro Acabou tem não Acabou tem não Deus da mega rampa aqui, filho Cheguei Onde é que está o filho da puta? 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 Vem né Vem né Tô esperando aí Vem né Vem né Vem né Tô esperando aí Ah, eu só quero ficar... Tô camperando pra aparecer no vídeo do Vadir Ah, eu também vou então Também Quero jogar na final com vocês. Eu, Zemerson, numa dessas aqui uma vez, fui eu e o Starinho pro final Nossa, aí é bom, pô É nice, nice Ah, o legal também é que vocês não fazem duo, né? Duozinho Nossa, pega um maluco jogando solo, só que duo, velho é muito nada Isso é coisa de bicha Isso é coisa de arrombada mesmo Coisa de quem dá o cu Coisa de quem joga logo Opa Ei, tá o carrinho chegando, quem que é? Isso aqui é o Stere, certeza É amarelo o teu carro, Stere? É, bug Eu tava, não dava essa amarelo, mas eu abandonei, velho É tu ali do lado da ponte, não? Não é não, eu tava, eu tava, mas eu abandonei faz tempo já Era você na ponte, me campeirando ou... Não, não Era Zemerson, era Zemerson, era Zemerson Eu não, não tô na ponte não Não sei Tô numa casinha aqui, bonitinho Quietinho sem fazer mal, né? Num casebrinho, Zemerson Não, não Não, não, acaso dois andares Caraca, tá rolando um tiro pra cá Nossa, viraram um carro aqui pra... Nooo... O inferno está morto Hahahaha Você era uma tonada na granada, filho da puta Não tô tirando nada Nem representou isso, né? Nem representou isso, né? Ódio, mano, ter uma K98 e só ter uma Red Dot é muita... Nossa, eu peguei uma W uma vez com Red Dot Só veio a W Pô, mas a Red Dot é bom Se fosse holográfica, ia ser ruim Opa, mais um, hein? Uh, garoto! Peguei o cara aqui Peguei o cara, o cara tava muito munido, cuzão Matou alguém? Ou se matei, acabou de aparecer no seu feed, filho É meu nome Eu não vi, não Nossa, matei como eu matei muito Eu vou tirar aquele cartinho aí, né? User in your channel timed out Opa! 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 Meu meu tiro, esperenço! Quer dizer, você tá pertinho aqui de mim? Eu tô te vendo, tem um cara na tua frente Tem um cara na tua frente Tem alguém de smack de... Nossa, tem um cara com silenciador, velho Não consegui matar o cara? Ei, Vedro Não sei não Não era na minha frente, não Eu tô dentro da casa O Phantom passou pra casa Fudeu É muito filho da puta vivo ainda Matei Caralho, ele fudeu muito, mano Filho da puta quis trocar no meio Bom, tudo bem que culpa foi minha Eu quis trocar Morreu? Ainda não Acho que eu vi o capítulo que ele ia pra casa Tamo bem, top 14 Quando o jogo é tenso, o jogo é tenso, né, nego? Tem um maluco aqui perto de onde eu tô Só vi ele passando com a motinha A motinha parou aqui do lado Ah, achei Não chorou, Zemerson Achei Não chorou, Zemerson Achei, ele tava olhando pra mim Para, Zemerson, não chorou Ah, mentira, que é o estéreo ali Ô, estéreo, faz sinal, é o estéreo Aonde? Sei não, tem um carro Você falou que foi um bug Bug é laranja, fio Amarelo não É, amarelo, laranja, dá no mesmo Dá não Ah, desespero, fio, a cor é a mesma Ih, tem um passando aqui, ó Ai, cacete, jogaram a granada aqui Ó, que otário Caraca, velho Nossa, jogaram o outro Aí não, pô Nojento, jogar a granada na mãe, rapaz Tem um cara dentro da porra de um banheiro ali, mano Tem outro na minha esquerda Puxa Ih, um já foi, já morreu Esse aí já foi É, ah, não Ai... Caraca, eu tive uma luz de botar com esses cazecos aqui na porta não, hein? Acabei de ver os caírem passando na minha frente. Pra mim acabou o jogo. Quem tá perdendo, trouxa? Quem tá perdendo? Faz uma boa pergunta. Olha, honestamente, não sei como eu tô vivo ainda, porque eu tô num spot. Eu também não sei não, velho. Caraca. Ai, morri. Na casa não, na casa não. Sou eu, Zemos, sou eu, Zemos. Ah, é mentira. Eu acabei de ver um do lado do outro. Mata, 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 mata. Tá escondido, tá atrás do negocinho ali. Atrás de que, rapaz? Não, faz não. Atrás do ketchup ali. Tô não. Que ketchup, rapaz? Não, o ketchup é a paçoca. Atrás da paçoca, a paçoca chatinha. Nossa, velho. Aí eu tô na merda. Tira a cara daí, rapaz. Tá a cara aqui, Zemos. Eu não. Olha ali, ó. Ah, é. Você sabe que tem um cara dentro da casinha ali, não sabe? Qual casinha? Da outra aqui do meu lado? Essa outra casinha aqui. Isso. Você tem? Claro que eu sei. Eu acho que eu nunca estive tão tenso na minha vida. Sério, se eu tentar peidar, eu acho que eu vou explodir. Porque eu não passo um fio pelo meu cu agora. Se vocês vissem exatamente onde eu tô... Caraca, velho. Nossa, eu tô no meio de três caras aqui. Me arruma um lugar nessa casinha aí, fi. Sem essas, Zemerson. A gente não tem dessas, não. A gente não tem dessas, não. A gente não tem dessas, não. Fechar a mão e eu tô subindo. Ó, abri a porta. Que nojento, ele desceu. Obrigado por fechar a porta pra mim, Zemerson. Deu bala nele, Zemerson, ou não? Nossa. Oi? Você deu bala nele? Nada, acertei merda nenhuma, velho. Opa, ainda tem um capacete no level 3. Eu só acertei e tiro no meio. Tem tudo no level 3, pô. Puta, que paninha. Era só dele. Ah, velho. Pior que não dá nem pra download. Não, mas eu tinha, pô. Pega aí o meu. Tá ligado. Peguei, Max. Eu dei os oito. Pior que, tipo assim, se eu ficasse ali, o cara da casa ia atirar em mim e tinha outro cara. O único que eu sabia onde tava a posição era você. É, você fez bem. Todos os meus títulos bateram na porra da garagem da janela. Então só um foi na cabeça mesmo. É, assim, tem um no teu peito e o resto tudo nas garagem da janela. Nossa, velho. Aí eu sabia que você ia tentar fechar a porta quando entrasse. Que giro. Ah, pena que não dá pra dar esse peco, velho. Ah, eu vou te falar que a situação aqui, Zéverson, tá emocionante, filho. Bom, então estamos em quatro. Um aleatório, estéreo, Pedro e Pati. Eita porra. Eu podia... Eu acho que eu vou dar uma calça. Só pro Pedro ficar em pânico. É. Eu tô te vendo. Ah, então é ele que eu macabino. Então, eu não tenho mira. Eu estou te vendo. Eu mandei balinho. Não foi no aleatório. Não foi no aleatório. Não, estamos trust. Todos muito próximos aqui. Eu acho que a gente devia matar esse aleatório e finalizar tomando um soco. E aí, alguém engajou em mim e se fodeu. Entregou a posição. Puta, fodeu. Mano. Ah, filha da puta. O idiota matou ele na casinha. O aleatório, eu dei muito tiro nele, velho. Era ele que tava na casinha? É, o aleatório tá na casinha aí. É, o aleatório na casinha, estarei no meio do mato que eu mandei bala nele e eu estarei. O pedro, na hora que ele tava ali na casinha, na hora que ele tava na casinha que você tava atirando em mim, ele botou a cara e ficou olhando, tá ligado? Parado. Só que eu tava usando medkit, senão eu tinha matado ele. Bom, vai fechar agora. Vamos ver quem que vai tá safe, quem que tá fudido. Imagina. Ele tá no segundo andar da casa cinza. Se sair, eu mato. Nem engaja, vai pra safe. Ahhhh! Todo mundo que você pega o estarei de kostas, vai. Ganhar essa porra pelo menos. Vou até ficar aqui filmando nada. Agora é o nome dele. Me matou e deu a volta. Puta, a gente deixou um aleatório ganhar. o cara ganhou que pariu não tem essa se a gente fizesse isso a gente ia ser banido só tô falando pra você entregar não falei pra você entregar eu falei, tô vendo ele, eu mato ele depois a gente engaja nós dois vai pra sempre, eu ouvi assim vai pra sempre e depois a gente troca eu fui justo, foi boa, gostei vamos outra, vamos outra vamos